Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da Palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Estamos contentes porque o nosso projeto de estudar toda a Bíblia vai seguindo adiante e estamos estudando, nesses dias, o livro de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Depois temos apenas Judas e Apocalipse. E aí estaremos concluindo a nossa série. Mas não se preocupe, não. Voltaremos, a partir de Gênesis, fazendo os estudos diários para que você possa estudar toda a Bíblia. Nos alegramos também pela maneira como temos sido tratados por você. Você que tem nos acompanhado desde o início do nosso projeto. Alguns irmãos têm tido esse privilégio de, durante cinco anos, estarem conosco. E também, por você que tem nos acompanhado mais recentemente, nós temos visto que Deus tem usado esse programa para a sua edificação. E isso nos enche de alegria e nos encoraja a continuarmos firmes. E por isso mesmo, hoje, eu registro o e-mail que a Maísa nos enviou da cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Meu nome é Maísa, sou da cidade de Taubaté e ouço a rádio pela 93.5. E o sinal aqui é ótimo. Pastor, agradeço muito a Deus por um dia ter conhecido esta rádio. Vocês são instrumentos de bênção na mão de Deus. Algum tempo atrás, entrei no propósito de ler toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. E quando comecei a ler o livro de Reis, surgiram muitas dúvidas. Então, orei a Deus e pedi esclarecimentos, pois não estava entendendo o agir de Deus. E aí, eu fechei a Bíblia. Foi quando eu liguei o rádio e a única estação que pegava era a BBN. E o Senhor estava dando explicações sobre a minha dúvida. Fiquei maravilhada com o cuidado de Deus em fazer que eu continuasse a leitura e usar, então, a sua vida para me esclarecer todas as dúvidas. Deus usa muito esse programa para me ajudar e me edificar. Eu desejo que esse ministério cresça cada vez mais. E indico a todos. Obrigado pela disposição de vocês, por esse trabalho e por toda a equipe. Vocês não podem imaginar. Não tem dimensão da importância de vocês em minha vida ministerial e pessoal. Eu devo muito a vocês o meu crescimento espiritual. E que Deus os fortaleça, os abençoe cada vez mais. Querida irmã, nós somos muito gratos, muito agradecidos por essas palavras. E agradecidos a Deus, porque Deus tem nos usado para abençoá-la e para abençoar outros irmãos. De fato, nós temos pedido ao Senhor que use aquilo que nós temos feito aqui, os programas, para abençoar os nossos irmãos, para abençoar cada um de vocês que nos ouvem. Assim como recebemos essa correspondência da Maísa, Eu gostaria de dar uma palavra, então, para todos vocês. Vocês que nos acompanham, escrevam-nos. Compartilhem conosco as suas experiências. Para nós, é muito importante receber esse retorno. Agora eu quero convidar você para aquele momento especial em que levamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus através de uma oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos, porque a Tua misericórdia dura para sempre e porque a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, atende a necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Conceda-nos também, Te pedimos, a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação para cumprirmos o Teu querer. Nós oramos, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé Conhecer nosso Deus Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos a primeira parte do capítulo 7 de Zacarias. Vamos refletir sobre Zacarias 7, 1 a 7. A partir desse texto, começamos a refletir sobre a segunda parte desse livro profético. Até então, tivemos uma abertura, oito visões e uma palavra de esperança, como vimos no programa passado. E todos os seis capítulos iniciais poderiam ser resumidos afirmando-se que a mensagem divina através de Zacarias foi uma mensagem de encorajamento, de ânimo, de incentivo para que os ex-exilados concluíssem a obra de restauração do templo e tivessem confiança no Senhor que, além de lhes dar completa proteção contra qualquer inimigo, lhes daria também um templo, cuja glória seria bem maior do que a glória do primeiro templo. Essa era uma mensagem de esperança, de bênçãos futuros. Era uma mensagem quase que inacreditável. Ela só poderia ser acreditada porque fora dada pelo Senhor. E quando Deus promete, Ele cumpre. Então, a partir desse texto, o encorajamento se mistura com a advertência divina contra a religiosidade superficial, contra o ritualismo sem efeito, que era praticado por toda a nação. Enquanto a necessidade de obedecer e terminar a restauração era um dos alvos de Hevé, o povo de Deus deveria saber também que a decisão divina era irrevogável. Deveriam concluir as suas tarefas de maneira correta e cultuando a Deus de maneira correta, porque só assim estariam agradando ao Senhor. Nessa primeira palavra de advertência, o povo foi repreendido pela insinceridade da prática religiosa. Fingiam estar abatidos pelas consequências do pecado, mas, na verdade, não levavam a sério a vida praticada no dia a dia. Era uma vida pecaminosa. Demonstrando, então, um interesse inverídico, enviaram mensageiros aos sacerdotes e profetas. Para quê? Para perguntarem sobre a prática do jejum. A resposta de Deus, através de uma pergunta, foi muito direta e objetiva. Foi para mim que jejuastes? Veja o versículo 5. O povo tinha que reconhecer que durante 70 anos estava desenvolvendo uma prática correta. Isto é, estavam até jejuando, porém estavam desenvolvendo um jejum com a motivação incorreta, errada. Portanto, não estavam agradando a Deus, não chegavam à presença de Deus. O problema com os judeus daqueles dias é que estavam fazendo a coisa certa com a motivação errada. Mas, será que nós também não somos passíveis desse mesmo erro? Você já se perguntou por que você faz o que você faz? Qual tem sido a sua motivação em cumprir com os rituais da sua igreja ou da sua comunidade? Já se perguntou por que frequenta as reuniões de domingo? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Você somente lê a Bíblia ou a estuda? Enfim, será que a sua motivação é aceita diante de Deus? Querido amigo, Deus não aceitava a prática dos judeus que tinham voltado do exílio. Deus queria justiça e misericórdia ao invés de jejuns. Deus vê o nosso interior e não apenas o exterior como nós vemos. A palavra de Deus dirigida a Samuel, quando da escolha de Davi para se tornar rei de Israel, vale a pena ser lembrada. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7 É necessário, então, que fique claro para todos nós que queremos viver agradavelmente diante do Senhor. Que a religião ritualista, que os ritos, não são aceitos pelo Senhor. Diante da mensagem anterior que profetizava a vinda do Messias, a vinda do renovo, a vinda de um novo tempo e de um novo templo. A construção do verdadeiro templo espiritual, sem dúvida, o interesse de Deus não era para as práticas ritualistas e autogratificantes. Deus estava e está interessado na motivação do nosso coração. Por essa ser, então, uma verdade plenamente aplicável às nossas vidas diárias, vamos estudar esses versos, dando-lhes o seguinte título. As práticas religiosas que agradam a Deus. Eu repito, com base em Zacarias 7, 1 a 7, o título é As práticas religiosas que agradam a Deus. Querido amigo, ao introduzirmos as nossas reflexões especificamente sobre esse texto, temos aqui, então, uma resposta de Deus a uma questão sobre a prática do jejum. Essa pergunta e a sua resposta foram datadas por Zacarias. Essa mensagem foi datada tendo por base o reinado de Dario. Foi no quarto ano, no nono mês, no quarto dia, ou seja, em 518 a.C., provavelmente 7 de dezembro de 518. Nem bem ainda haviam passado dois anos depois das visões e agora eles vinham com essas perguntas. Como se percebe, a vida nacional já estava sendo vivida em todos os seus aspectos. Porém, no aspecto religioso ainda aconteciam problemas e dúvidas. A reconstrução do templo em Jerusalém acontecia em resposta às palavras dos profetas Ageu e Zacarias. Mas nas outras cidades havia muita incerteza sobre a melhor maneira de se cultuar a Deus. Alguns homens, então, foram enviados de Betel para perguntar para os sacerdotes sobre o jejum do quinto mês. Deus, que conhece o nosso coração e conhecia a motivação que moviam os judeus a essa prática, respondeu objetivamente, dizendo-lhes que os jejuns deles no quinto e no sétimo mês, na verdade, não eram para ele, não eram para Deus, não tinham como motivação se colocarem diante de Deus. Deus respondeu-lhes mostrando que o jejum que faziam não era para ele, mas era um jejum que faziam para eles mesmos. Agora, então, para compreendermos essa afirmação, temos que lembrar de alguns fatos. Primeiro, a lei incluía só um dia em que o povo deveria afligir a sua alma e o fariam numa demonstração de tristeza pelos pecados, por meio de jejuns. Era o dia da expiação. Veja lá em Levítico 23, 27. Segundo, a pergunta feita não foi sobre esse dia, o dia da expiação nacional. Eles perguntaram sobre outros jejuns. Eles tinham praticado outros jejuns durante os quase 70 anos desde a destruição de Jerusalém. O quinto mês foi a data da destruição do templo pelos babilônios. O sétimo mês foi a data da morte de Gedalias, motivo pelo qual as pessoas que restavam em Jerusalém abandonaram a cidade. Terceiro, na resposta divina, o povo teria que se conscientizar que se eles tivessem obedecido à palavra revelada pelos profetas daquela época, não teriam nenhum motivo para jejuar, para lembrar dessas datas tristonhas. Por quê? Porque Jerusalém não teria sido destruída. Porém, Jerusalém teve que cair. Judá foi derrotada e o templo foi queimado porque o povo daquela época não andou corretamente diante de Deus, não se humilhou, não se arrependeu dos seus maus caminhos, não jejuou afligindo a sua alma por causa das suas iniquidades. Essa foi a resposta e essa era a advertência divina ao desejo da prática religiosa vazia e formal. Então, diante dessa exposição dos fatos, fica evidente o princípio que o texto nos apresenta. Podemos perceber, então, nessa frase. Eu repito, somente com a motivação correta as práticas religiosas podem agradar a Deus. E nesse texto encontramos sete verdades sobre as práticas religiosas que agradam a Deus. A primeira verdade sobre essas práticas que agradam a Deus se vê na rapidez com que se desaprende as lições passadas. Veja o versículo 1. No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia quarto do nono mês, que é Quisleu. Querido amigo, os capítulos 7 e 8 de Zacarias tratam de um tema distinto ao conteúdo do próprio livro. O assunto foi levantado por uma comitiva que viera de Betel com um questionamento objetivo sobre a prática de jejuns. Mas, como mencionamos anteriormente, não tinham passado nem dois anos das visões e parece-nos que a prática religiosa não estava surtindo efeito. O que teria acontecido? É provável que Deus não respondia às suas orações, conforme vamos estudar ainda em Malaquias, capítulo 1, versículo 9. A segunda verdade sobre as práticas religiosas que agradam a Deus se vê na busca do homem pelo favor divino. Os líderes de Judá se aproximaram dos sacerdotes para consultar sobre jejuns. Eles tinham sido ensinados a levar uma vida religiosa apegada às normas estritas que deviam ser cumpridas rigorosamente. Porém, esse rigor rigoroso tinha produzido um vazio espiritual. O jejum chegou a ser tão insignificante que Deus não via razão de eles continuarem. Não tinha nenhum motivo para continuarem com essas práticas. Por isso, então, a terceira verdade sobre essas práticas que agradam a Deus se vê no questionamento sobre o valor das próprias práticas. Perguntaram, então, os sacerdotes que estavam na casa do Senhor. Estou lendo versículo 3. Ora, querido amigo, os jejuns que são mencionados aqui referem-se a jejuns que relembravam fatos trágicos da vida do povo. Não eram jejuns da lei. O jejum do quinto mês recordava a destruição de Jerusalém e o templo pelas mãos cruéis de Nabucodonosor. O jejum do sétimo mês recordava o assassinato de Gedalias pelas mãos de Ismael, filho de Netanias, com o qual tinha sido morto também o remanescente que tinha ficado na terra. Dois textos, Silna Reis 25, 23 a 26 e Jeremias 41, 1 e 2. Mas, além desses jejuns, havia ainda um outro jejum que eles praticavam, o do quarto mês, em que lembravam, eles relembravam do muro destruído e dos guerreiros que saíram por esse muro, pelas suas brechas, conforme Jeremias 52, e ainda o jejum do décimo mês, em que lembravam o começo do ataque a Jerusalém pelos caldeus, conforme Jeremias 52, 4. Então, na verdade, você percebe que era um jejum no quinto mês, no sétimo mês, no quarto mês, no décimo mês. E aí, então, chegamos a uma quarta verdade sobre as práticas que agradam a Deus, que se vê na resposta divina à dúvida humana. Então, veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo. A questão aqui, querido amigo, é que nenhum desses jejuns era feito com o objetivo de agradar a Deus. Todos foram feitos para recordar a aflição, a dor produzida pelos momentos de tragédia nacional. Seguir relembrando essas ocasiões era como seguir vivendo no desespero da derrota. Então, a resposta divina dada às acarias, anunciada ao povo, era que Deus tinha se lembrado do seu povo. E, portanto, não precisariam mais jejuar com esses significados. Era tempo de festa, era tempo de restauração. Ninguém deveria viver em aflição. Essa era a palavra de Deus através do seu profeta. Por isso, veio a palavra de Deus. Não era uma palavra humana. Veio a palavra do Senhor dos Exércitos através do seu profeta. Chegamos, então, agora à quinta verdade sobre essas práticas que agradam a Deus. E essa quinta verdade se vê no questionamento divino. Fala ao povo, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses setenta anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, foi para mim? Deus respondeu ao questionamento do povo com duas claras colocações. O povo tinha que pensar, o povo tinha que se avaliar. Quando vocês comeram ou beberam, vocês fizeram em proveito próprio. Então, a pergunta. Quando jejuam, jejuam com que motivação? Em proveito próprio ou jejuam para Deus? Se é para recordar das desgraças sofridas, então não deveriam mais jejuar. Pois o jejum verdadeiro deveria ser praticado conforme o ensino dos profetas anteriores. E aí chegamos a uma sexta verdade sobre essas práticas que agradam a Deus. Se vê na conscientização que Deus quer que tenhamos sobre essas práticas. Versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Querido amigo, foi Isaías que deixou claro o quanto o jejum deve fazer com que o fiel mude de atitude. Ao invés de ritualismo, o que deve ocorrer é uma mudança na vida de quem jejua. Leia Isaías 58, 3 a 8. Mas essa é uma resposta que merece reflexão para todas as épocas. Os membros das nossas igrejas, das nossas comunidades, devem pensar em práticas religiosas com as quais adoram a Deus. Cada ato deve ser realizado com um coração sincero para não se cair no erro do ritualismo frio e morto. E aí chegamos então à sétima e última verdade sobre essas práticas que agradam a Deus. Nós vemos isso na responsabilidade de olhar e aprender com o passado. Eu leio para você agora o versículo 7. Querido amigo, nossa devoção a Deus deve ser refletida na prática. A prática deve ter uma relação íntima com a vida religiosa. Não é possível separar uma verdadeira adoração se não beneficiamos outros. Uma verdadeira adoração deverá ser resultado de um benefício para toda a sociedade. Qualquer cristão que explora e oprima o seu próximo não poderá dedicar o seu jejum ou qualquer outra das suas práticas a Deus, pois não será aceito. Claramente o ensino de João é esse lá na sua primeira carta. Se alguém diz que ama a Deus e entristece seu irmão, é mentiroso. Ora, se não é capaz de amar o seu irmão a quem vê, certamente não vai amar a Deus a quem não vê. A falta de sinceridade para com Deus conduziu o povo ao pecado e à própria ruína. Eu concluo essa nossa reflexão aplicando essa mensagem a nós. Zacarias, usado por Deus, diante de uma pergunta que foi dirigida aos sacerdotes e profetas, teve oportunidade de fazer com que o povo e as autoridades refletissem sobre os seus próprios atos. Lembrando que Zacarias vinha de uma família de sacerdote, valeria a pena recordar. Com que motivação faziam aquelas práticas religiosas? Querido amigo, com que motivação cultuamos a Deus? Com que motivação oramos, cantamos, servimos, contribuímos, levantamos nossas mãos na hora do louvor, abraçamos nossos irmãos na hora das músicas? Com que motivação participamos das vigílias e jejuns? Se é que nós jejuamos, que cada um de nós saiba responder essas questões diante de Deus. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Através da Bíblia. Através da Bíblia.